Foram divulgados os editais dos novos leilões para terminais portuários, todos no estado do Pará. Dois ficam em Santarém, um em Vila do Conde e três em Belém. Os novos investimentos previstos são de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O leilão está marcado para o dia 31 de março em São Paulo.